O acidente aconteceu na Avenida 15 de Novembro, no bairro Lourival Parente, zona sul de Terezina. Uma moto ocupada por três jovens se chocou de frente com um ônibus da linha rodoviária circular. A colisão aconteceu por volta de 8h30 da noite deste domingo. As vítimas foram identificadas como Amanda Jandiele Pereira de Souza, Kaline Arielle Pereira Mourão e Gleison Velberson da Silva. Segundo testemunhas, os três ocupantes da moto estavam sem os capacetes. Amanda e Gleison morreram no local do acidente, vítimas de traumatismo ucraniano. Kaline ainda foi hospitalizada, mas não resistia aos ferimentos. Esta moradora afirma que os jovens foram vistos na Avenida passando em alta velocidade. A alta velocidade. Eles vieram nessa... É alta velocidade, passando um pneu só. Depois do acidente aqui... Os três? Os três. Passaram empinados. O acidente bem aqui, eles passaram lá na minha porta. O que ele disse, ô do carro lá... O pneu para arriba. Outras pessoas, não era o que mostrou isso. A avenida é estreita e não tem acostamento. Este não foi o primeiro acidente. As marcas da violência das mortes ainda podem ser vistas no asfalto. O que ele disse, ô do carro lá... O que ele disse, ô do carro lá... O que ele disse, ô do carro lá...